Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês do canal Bem divertido, que eu gosto muito E hoje eu vou trazer aqui pra vocês, pra vocês conhecerem Uma pracinha que tem aqui, que tem brinquedo Mas não tem muito brinquedo, né? Tem alguns brinquedos E aqui tem, tipo, ginástica Ginástica popular, tem bastante coisa Tem aquela lá também Academia da Saúde, tem também ali E ali tem um pouco de ginástica Que faz aqui pra dar academia da saúde E também tem uns brinquedos Aqui dá pra fazer bastante coisa Dá pra fazer piquenique Que tem mais nozinhos aqui E aí dá pra brinquedos pra ficar nozinhos pra ir E eu gosto bastante daqui, né gente? Pode ser um pouquinho de brinquedo, mas eu gosto bastante Pra fazer brinquedos Então, agora eu vou mostrar pra vocês A brincando pro ovo E eu também trouxe aqui meu patinho, né gente? Pra depois que eu cansei de brincar ali Eu ando um pouco de patinho assim pra vocês E se vocês querem ver, vem comigo E gente, agora eu vou fazer o palanço E aí Enfim Oi, 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 como é que? Como é que? O nosso espaço também que vai e eu também e eu também e eu também oi, 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 oi oi, 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 oi e pessoal também se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos e também eu agradecer o canal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 Se inscreva.